É naquilo que, em meu caso, pensaria que dentro de uma semana a resposta daria. Uma semana mais tarde eu voltava, pensando só na resposta que ansioso aguardava. O que foi tão grande a surpresa, maior foi minha tristeza, pois não havia mais nada naquele lugar. O arco-me, a nova, nesse dia está, e aqui ela está. O arco-me, a nova, nesse dia está, e aqui ela está. O arco-me, a nova, nesse dia está, e aqui ela está. O arco-me, a nova, nesse dia está, e aqui ela está. O arco-me, a nova, nesse dia está. A CIDADE NO BRASIL